Versão Brasileira Bola meu maestro! É o Delivão da Azteca, respeita que dói menos bebê Oh! Piru de pé O teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso olhando o bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso pedindo pra mim dar tapa na cara Eu, eu tô com saudade de ti deixa louca te ver nossa boca e chamada e safada Dois pelados, nós dois suaves, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti deixa louca te ver nossa boca e chamada e safada Dois pelados, nós dois suaves, é puxão de cabelo, é tapão na raba Já, o meu bem, eu tô com saudade de ti deixa louca e chamada e safada O retiro de pé estava na trama em barbola Olhando o bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te bem, eu sou boa que chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Eu tô com saudade de te deixar louca Te bem, eu sou boa que chamar de safada Dois pelados, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rapa Oh, oh, oh I won't be in the corner with the body screaming, don't Have a shoulder bag, but look like a baby This gon' make you feel when I don't even know You already know, you already know Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi E mais você me magoou Quando abri aquela porta Meu coração espedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde e implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta A ferida meia aberta Fui mexer e piorou Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abri aquela porta Meu coração espedaçou E foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde e implorar E se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Repertório novo, gente Andrézinho, Fervais Distributório de bebidas, e água mineral e gel Organização Ivan, tamo junto Bora Marquinhos, Lava Jato Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quero te entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amado Vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quero te entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Entendo, ele te fez sofrer Mas por favor não me compara E tá contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E tá contra o mar de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Mamibá Lisânio, Mundo do Ar Eu já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe do que tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma terra, ela quebrou De tanto joga lenha na fogueira, ela pagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente E eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Eu já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e vira ex Cê sabe do que tô falando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma terra, ela quebrou De tanto joga lenha na fogueira, ela pagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente E eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, 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 cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o teu chamego A gente é feito imã e metal Que se entrei com jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu manhã visa me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito E te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite tive uma solicitação E toda noite tive uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o teu chamego A gente é feito imã e metal Que se entrei com jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu manhã visa me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito Nem cachaça tem o meu defeito Nem te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu defeito Nem cachaça tem o meu defeito E tá tudo bem Não tô legal com toda essa história Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Quanto não dizer E eu não estou bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Canta! Canta! E vai ver Que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver Que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Minha menina Vai Nossa E tá tudo bem Não tô legal com toda essa história Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Quanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser Diferente E vai ver Que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver Que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso Toma conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta É pra tomar cachaça Me beijar na boca Essa é pra tomar cachaça Pensando mulher Que mexeu com seu coração Bebê Escuta aí Ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim E o vaqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chego em casa Depois de três dias De vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei independente Desse coração Covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando Chego em casa Depois de três dias De vaquejada Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias Depois de três dias De bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Nas teclas L E no maestro É o do lima, rapaz Sucesso! É, você já sabe Que conhece muito bem Eu não preciso esconder Para ninguém Por muito tempo O que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu vi sua foto Com aquele outro galã Brigou comigo E me deve explicação Sim ou não Fala comigo 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 É, você já sabe e conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu vi sua foto com aquele outro galã Bringou comigo e me deve explicação Sim ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Estúdio é o melhor do Sergipe, rapaz Tem que respeitar Morel de Lima Traís em Portes Pra cima E tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa a balada amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E tá vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa a balada amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Se for sucesso Eu boto no repertório Escuta aí, ó Vem lá fora o sol Amanheceu Vem queimar esse corpo Que Deus me deu Meu amor Não ama E não diga adeus Meu amor E amor Volta pros sonhos meus Um dia uma cigana Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Eu confesso que na hora duvidei Falei de tantas vezes, não acreditei Mas não dava certo Foi só você chegar Pra me convencer Pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E você falou pra mim Que não queria mais Lançar uma nova dança Porque não é capaz de uma nova dança Tua rocha E eu vou te ensinar Você vai aprender Andrézinho vai mostrar Eu disse Vem arrojando Em minha direção Com a mão na cintura Eu vou pegar o megafone Vem arrojando Mexendo sem parar É Andrézinho Ferraz Tá botando Eu disse Vem arrojando Em minha direção Com a mão na cintura Vai É extraordinária Vem arrojando Mexendo sem parar É Andrézinho Ferraz Tá botando É Andrézinho Ferraz Você falou pra mim Que não queria mais Lançar uma nova dança Porque não é capaz A nova dança Tua rocha E eu vou te ensinar Você vai aprender Andrézinho vai mostrar Prepara Eu disse Vem arrojando Em minha direção Com a mão na cintura Eu vou pegar o megafone Vem arrojando Mexendo sem parar É Andrézinho Ferraz Tá botando Pra quebrar Eu disse Vem arrojando Em minha direção Com a mão na cintura Vai É extraordinária Vem arrojando Mexendo sem parar É Andrézinho Ferraz Tá botando Pra quebrar Juro no A noite passada Vi você discutindo O seu namorado Parecia infeliz Se olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Chega Agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque não tem mais de vinte mulheres Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê É se perder Chora Chora Toda vez que um vez chora Eu quero você Chora De falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor A noite passada Vi você discutindo Ou se namorando Parecia infeliz Se olhava pra mim Queria fingir Então diz pra esse cara Sei que agora É o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê Vai se perder E chora Toda vez que um vez chora Eu quero você Chora Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece O meu calor Chora Toda vez que um vez chora Eu quero você Sendo falta desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece Se aquece meu calor Ai 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 Tchau, tchau